Felipe aqui trazendo mais um vídeo de path of exile trazendo novamente meu templário depois de muito tempo sem jogar e sem fazer vídeo por motivos faculdades bagulho tudo aí agora rapaz o cara comprou um bagulho não tinha visto que tem que ser muito homem para comprar aquilo ali aí para trazer não me mostrar a minha vida como é que tá que eu fiz um templário necromancer com dano elemental e eu não vou mostrar build insista lento porque o pessoal já teve mais antigo que que dá pessoal ter uma idéia mas eu tô focado em o máximo possível de menino de zumbi caveira caralho a 4 e dando elemental mas dando de fogo e também mostrar o quarto ato que é novo entre aspas como eu fiquei um tempo sem jogar pf também não sei quando que foi lançado esse ato novo nem eu conheço ainda aí vou mostrar um pouco da build dizer que o pessoal fica meio ama não é viável os meninos um pouco fraco não aguentam dano morrem fácil mas essa é uma vida bem viável para farmar o pá ela só é uma vida ruim ela é uma vida fraca contra a boss pós pós complica um pouco com essa build que geralmente o boss mata bem rápido os meninos só que tem um negócio tem um talento na árvore lá que tu colocou que tu coloca o ponto que faz os teus meninos explodir quando morre então isso dá bastante dano é só tu ficar spamando caveira eu uso maior demanda então é infinito pode ver que eu posso ficar spamando infinitamente caveira e aí os o boss fica matando e elas ficam estourando dando dano de fogo que andando é um dano bem considerável então é assim que eu mato boss eu começo spamar caveira lá e e e elas começam estourar e dá dano no eu vou passar daqui viado toda agorizadinha né cara toda agorizadinha chamar toda agorizada a minha vida é focada em zumbi espectro totem e também tem o o se o nome da porra é gol e chamar que isso aqui né cara fazer uma moral esse é o quarto ato eu acho que ela vê na expansão do eiken não sei se é os não se também já lançaram a nova que tá pra lançar agora mas acredito que não e tá na última dificuldade eu acho que a última dificuldade essa é a terceira dificuldade eu como não não fiz o quarto ato ainda não sei se tem outro o pessoal pode ver que tá a eu não tenho dano dano branco eu só tenho uma audição que eu reduzo a a resistência a a resistência dos bichos a resistência de fogo dos bichos então eu basicamente o que eu faço é só correr e atirar caveira e e colocar essa maldição nos bichos corra e deixe que os bichos façam serviço aí essa é a treta também tem um mobilidade que eu estouro um corpo dando raste dando attack speed e velocidade move speed e tudo para um para os para os mini então pode ver que é uma é parteside bem bem para formar e matar avançar nos há também tranquila ou não só corre não precisa fazer nada Ai, ai Cuidar sempre pra manter Manter o número máximo Da evocação Sempre ativo, né As caveiras, não precisa Porque as caveiras duram 20 segundos Elas não são eternas Então é ficar spamando Pra elas ir morrendo e estourando O negócio é esse mesmo Não cai bosta nenhuma Ah, rapaz, tem um Toma aí, viado É uma build relativamente Fácil de fazer Se tu tiver Se tu tiver as runas certas As pedras certas lá Porque O ideal é tu colocar a runa suporte Em teus mascotes Tipo No meus Ali nos zumbis Eu tenho dano E vida Então eles aguentam Porrada pra garar E dão dano Eles ficam ali Lolando Os zumbis É só pra ficar Lolando As caveiras Não tem resistência Já que elas são Por tempo Elas não tem resistência Nenhuma Eu deixo que elas Morram mesmo Pra elas estourarem E dar o dano de fogo Quando o minion Minion estoura Dá um dano consideravelmente Bom Elas são pra morrer mesmo Elas são os Alau Akibar Da minha build E as caveiras Elas são os O golem de fogo Aumenta a vida Dos lacai E dá um dano de fogo Bom também Ah meu deus Como é danado Esse golem Mas ele tá ali Fazendo dele Ai caralho Que bichareira Eu tô podendo Opa Sangramento Ai Sangramento Dando sangramento É OP Depois rola Roda punk Ali E não tem mais Cara Bicho Ele caiu Na roda punk Se fodeu Opa Não tinha visto Minha vida Safado Ah Não caiu Bosta Nenhum Isso aqui É bom Vida Aí Não quero o que E trezeiro Esse aqui É melhor Eu não sei Por que Eu tenho Outro talento Também Que eu Pra Pra galera Sem resistência Opa Rapaz Tem o satanás Ali Pra galera Que tem um pouco Menos de resistência Toma muito dano Tem um talento Bom na árvore Também Que é 30% Do dano Que tu toma Sai da mana Cacete Caralho Sangramento Roubado Da porra Então Isso é um troço Que Vale a pena Usar Que aí Tu perde 30% De mana Mas Tu não toma Aquele Aquele dano Direto Na tua vida E é isso aí Que eu disse Pega E transborda De caveira No bicho Aí E roda Punk E foda-se Filha da Puta Véi Mas eu matei Pega Porra Caralho Vou ter que Até a puta Que pariu Pra pegar Os itens É esse o problema É uma build Boa Mas esse meu Templário Ele é De De papel Higiênico Molhado É um hit Morri Por isso Que eu tenho Que ficar Correndo Aleatoriamente Sem tomar Dano Só correr Mas é uma build Bem divertida Pra quem curte Jogar um Diablo 2 De necro E ficar Levantando 5 mil Caveira É legal Pra caralho Essa build Aí 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 Uma coisa Também Que eu tô Um pouco Na merda É o azarzinho Da Que me Que me persegue Desde o diabo Né cara De eu não conseguir Dropar porra Nenhuma De item Aí eu não consigo Dropar Tem os itens Específicos De necro Que aumenta Número De caveira Aumenta Número De zumbi Aumenta Dano Máximo Dos bichos Só que Eu não tenho Nenhum Desses itens Né cara Eu tô Só no amor Então né cara Aquele azarzinho Da blizzard Blizzard Pensando assim Ah pau no cu Tu não tá jogando Diablo Então tu não vai Dropar bosta Nenhuma Arrombado Eu gosto Diablo 3 Pena que eles Fizeram Diablo 3 Virar build Do fórum Tu vai lá Copia build Do primeiro Cara do fórum E deu Tu Tá bem Esse aqui não Esse aqui tu pode fazer A loucura que tu quiser A árvore de talento É gigantesca Tu faz A que tu quiser Pode ver Eu fiz uma build Toda zoeirada E tô jogando Na última dificuldade Aí Tranquilo Tem um problema também Que Nessa dificuldade Mais avançada É Tu tem uma penalidade Dxp Quando tu morre Então Fica mais difícil De eu parar Tu perde Experiência Né Cara É uma coisa Coisa legal Dá uma dificultada No jogo Um pouco Assim Não Não fica Aquele 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 A ruxação Que tu só vai Ruxando Ruxando Pegando Level Item Esse aqui Não Esse aqui Tu tem que tá Meio Meio que safo Com a tua vida E meio Que se cuidar Pra Porque Tu perde Quase um quadro Dxp Por morte E quanto mais Tu morre Seguidamente Assim Mais Penalidade Dxp Tu toma Então Tem que Tá Safo Pô Meus Espectros Estão Comendo Bosta Lá Trás Nem Estou Ah Não posso Esquecer De ativar Aura Alemano Ah Filha Da puta Fazer uma Build Que Eu não Sei se Level É o Máximo PVP Eu nunca Tentei Cacete Que sangramento É esse Jovem É esses bichos que dão sangramento Quero ver qual é o bicho que dá sangramento pra me fazer a cópia deles Já que eles são AP pra garai Tem muito Outra coisa que eu quero dizer Tem muito conteúdo novo O patch assim O pessoal tá largando Bastante conteúdo novo É todos os dias É É atualização Tá bem massa Cara É um jogo que Acho que porque E outra coisa também Agora com o servidor brasileiro Eu tinha parado de jogar Mas com o servidor agora em São Paulo Tá bem melhor de jogar Cara Que o ping Era uma coisa que atrapalhava bastante Nesse jogo Filha da puta Atrapalhava bastante o ping Nesse jogo Agora tá Tá massa Ali em São Paulo Servidor Ping Cegado Não tem mais lag Dá pra jogar na boa É isso aí É build Cara Larga um monte de coisa Afoga os bichos em caveira E nem estou Fica parado Dando banda Botei o máximo possível Degema suporte No Nos Nos Minions E essa skill Oferenda da carne É muito boa Cara Tu estoura um corpo E teus minions Fica um overpower Bolado Insanizado Isso aqui É muito bom Aí nem cara Não sei como é que vai Vai estar a situação Mas se o pessoal Quiser Mais ou menos Aí quando eu upar o vídeo Quiser Botar nos comentários Lá Querer uma Um guia Mesmo As devas Dessa build Eu posso fazer Por enquanto Por enquanto Eu só quero mostrar Mesmo Que ela é viável Dá pra te O pai Jogar na bolsa E divertir com ela Não precisa só Fazer aquelas builds A pelona De De dano Escroto Que não é uma build Que tem muito dano Mas Mas dá pra curtir Jogar com ela Pra quem curtia Diablo 2 Essa é a build Cara Mas era isso Né Vídeo Rapidinho Só pra Voltar Fazer vídeo Que eu nem Lembrava mais Mostrar um pouco Da build Do Do tiozinho Aqui O velhão Velhão Templário Das Mortes Da noite E era isso Até mais E Qualquer coisa Se quiserem Guia Dessa build Eu faço Depois Na sequência